Olá, eu sou Alexandre Everton. Eu sou Silvia Barreto. E esse é o podcast 2 em 24. Aqui nós te mostramos o caminho de como você se tornar um organizador de eventos e conquistar a sua liberdade financeira. Isso aí. Bem-vinda, professora Silvia. Você também. O tema do nosso podcast de hoje, nós vamos falar sobre eventos corporativos. São eventos que você nunca fez, né? Não conhece nem um pouquinho? Só um tiquinho. Olha, sem falsa modéstia, mas realmente, pra aqueles que me conhecem, que me acompanham, sabem que é uma das áreas que eu adquiri realmente uma razoável experiência. Onde eu mais me dediquei na área de eventos foi na organização de eventos corporativos. Adoro. Legal, legal. Então, acho que vale a pena a gente começar lembrando e explicando pras pessoas de uma forma geral, né? Quais são os tipos que englobam os eventos corporativos dentro dessas... quais são as tipologias dentro desse tipo de evento? Sim, claro. E eu também acho importante, porque muitas vezes as pessoas não têm tanta dimensão da quantidade de eventos corporativos que existem. Então, até usar minha cola aqui pra ver se eu não esqueci de nada. Então, a gente pode falar. Incluir aqui nos eventos corporativos. Todos os treinamentos, né? Que as empresas realizam, geralmente pros seus colaboradores, muitas vezes fornecedores, ou até clientes externos. Workshops, lembrando que a diferença de treinamento pro workshop, é que os workshops têm uma parte prática, vivencial, e treinamento é mais teórico, tá? Nós temos aqui também lançamentos de produtos. Todas as vezes que a empresa lança produto ou serviço, ela pode fazer um evento pra comunicar que ela tá com esse novo produto ou serviço no mercado. Convenções, que geralmente, junto com as feiras, eu colocaria esses dois, são os eventos mais complexos da tipologia dos eventos corporativos que existem. Aliás, assim, se eu puder falar um favorito que eu tenho, são as convenções. Eu tive a oportunidade de já organizar algumas, assim, é muito gostoso, é muito bacana. Envolve um processo criativo muito legal. Mas, continuando, reuniões de trabalho, muitas reuniões. Hoje, atualmente, né, com a questão da pandemia, as empresas estão realizando muitas reuniões à distância, e muitas multinacionais que precisam conectar profissionais de diversos locais, organizam esse tipo de reunião e elas estão ficando cada vez mais estruturadas e complexas. Isso pode ser considerado um evento corporativo? Claro, é, porque evento corporativo são todos aqueles eventos realizados pelas empresas com objetivos promocionais ou institucionais, tá? O que mais? Festa de confraternização, a famosa festa da firma. Que saudade, que saudade! Quem é que não tem saudade dessas festas? Geralmente, são muito bacanas, muito aguardadas por alguns profissionais, por algumas empresas, pelos colaboradores. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que fazia festas, assim, incríveis, aguardadíssimas. O que mais? Coletiva de imprensa. Isso é importante dizer, Alê. Coletiva de imprensa não é um tipo de evento exclusivo de evento corporativo. A gente pode fazer coletivas também nos eventos técnicos científicos. Mas, geralmente, elas são muito realizadas dentro do ambiente das empresas, porque elas querem esclarecer alguma questão que tenha acontecido. Imagina, assim, por exemplo, um hotel faleceu lá, um hóspede dentro do apartamento. Então, o hotel vai chamar uma coletiva de imprensa para justificar, esclarecer, explicar o ocorrido. Porque esse é um trabalho importante para você comunicar para os clientes, para a comunidade, algo que tenha acontecido. Ou pode ser algo muito positivo também. Olha, a empresa descobriu uma nova solução, é para o mercado. Enfim, muitas coisas que podem, muitos motivos que a gente pode usar para fazer uma coletiva de imprensa. Campanhas, campanhas de venda, campanhas promocionais, campanha cliente indica cliente. Eu tive a oportunidade de fazer uma campanha, cliente indica cliente, numa grande empresa que eu trabalhei, assim, foi um estrondo, eram 3 mil colaboradores indicando novos clientes. Então, assim, realmente são eventos que demandam meses de realização. Então, é um evento bastante complexo também. Eventos de incentivo. Então, campanha e eventos de incentivo estão muito próximos um do outro. As empresas realizam muitos desses eventos, porque elas querem aumentar, crescer o seu portfólio. Premiações. Eu sei que você também tem bastante experiência com premiação. Sim, sim, sim. Premiação é uma das especialidades, das minhas especialidades. É, eu sei disso. E algumas premiações estão dentro de convenções, dependendo da empresa. Mas, enfim. O que é importante dizer aqui? Eu citei aqui os tipos de eventos mais principais. Você precisa identificar que as empresas realizam eventos para diferentes públicos. Clientes, fornecedores, distribuidores, o cliente final, o consumidor final, para a comunidade onde ela está inserida, para a mídia, para os governos. Então, dependendo do público, nós vamos escolher o tipo de evento mais adequado, tá? Então, é muito importante a empresa ter que pensar qual o objetivo daquele evento e para qual público que ela vai realizar o evento. E daí, o organizador pensa no formato ou no tipo do evento mais adequado. E de todos esses que eu falei aqui, Alê, dá para a gente pensar, fazer nuances, adaptações, dependendo da necessidade. Quando a gente pensa, por exemplo, na participação de uma empresa numa grande feira, ou numa feira de média porte, não importa o tamanho da feira, ela pode fazer desde um estante pequenininho, sei lá, de 30 metros quadrados, até um estante de mil metros quadrados, dependendo da importância daquela feira para os negócios da empresa, né? Mas, enfim. O céu é o limite, né? E varia muito das características da empresa, da verba que ela tem disponível. O que eu quero dizer aqui é que existem múltiplas possibilidades quando a gente pensa em evento corporativo. Legal. E o potencial desse mercado, Pro, de evento corporativo? Não, é incrível. É incrível. É impressionante que as pessoas, muitas vezes, principalmente quando eu falo as pessoas, eu estou falando dos profissionais do início de carreira, dos nossos estudantes, alguns, né? Já vislumbram, já trabalham nessa área, mas muitos nem pensam. Pensam, às vezes, que é algo inatingível, mas, gente, é um mercado incrível. É muito abrangente. Para começar, o que eu quero despertar é o seguinte. Pensa que qualquer empresa, qualquer, desde uma empresa pequenininha, né? Uma microempresa, até as multinacionais realizam eventos de qualquer área de atuação. Pode ser do agronegócios, da área de serviços, fábricas, indústrias realizam eventos. De qualquer segmento de atuação do mercado, de qualquer porte, de qualquer recurso financeiro que essa empresa dispõe, todas realizam eventos. Todos esses que eu acabei de citar. No mínimo, tem um treinamento. No mínimo, tem uma festa de confraternização. No mínimo, tem um evento de relacionamento com clientes em potencial. Enfim, reuniões de trabalho, reuniões de assinatura de contrato, que você quer fazer um evento bacana para marcar aquele momento. Enfim, então imagina quantas milhares de empresas que existem, né? Vamos concluir aqui também, olha, todas as universidades podem ser consideradas, todas as associações de classe, todas as igrejas, as instituições religiosas, sindicatos. Então, assim, tem uma estrutura, tem um CNPJ, a gente está considerando como empresa, tá? E olha que bacana também, existem aí duas grandes, principais possibilidades das empresas fazerem eventos. Principalmente com o objetivo promocional, ou seja, de venda, de comercialização, de anúncio dos seus produtos e serviços. E um outro objetivo, que é o institucional, que é trabalhar a sua marca, a sua reputação, construir relacionamentos. Então, quando uma empresa, por exemplo, ela chama os seus 15 principais clientes, ela fechou um camarote no estádio de futebol ou no carnaval e convida esses clientes para usufruírem dessa possibilidade, o que ela está fazendo? Relacionamento. Ela não está vendendo nada naquele momento. Mas estreitar esse relacionamento... Fidelizar o cliente também. É importante para os negócios futuros. Então, percebe quantas possibilidades existem? Então, é isso assim, a mensagem principal aqui. Pensa que qualquer empresa, desde a microempresa até a multinacional, faz muitos eventos. Então, daí isso já dá para perceber o tamanho desse mercado. Eu compararia o tamanho desse mercado como dos eventos sociais, né? Que nós já fizemos o podcast, que são os casamentos, as festas, as bodas. Porque todas as pessoas físicas realizam eventos. Se parar para pensar, até as próprias assessorias de casamento são empresas que estão cobertas por um CNPJ. Pronto! E que também organizam eventos. Festa de final de ano com seus colaboradores. Olha só, eu não tinha pensado nisso, mas é bem colocado. É isso, tem o CNPJ, é um cliente potencial. Então, imagina quantos CPFs existem, os CPFs são para os clientes dos eventos sociais e os CNPJs são os clientes para os eventos corporativos. Legal, legal. Uma questão que a gente sempre aborda aqui também é a relação de como começar a trabalhar nesse segmento, né? Sempre, né? Eu acho que assim, a resposta talvez pode ser muito parecida para qualquer tipo de pergunta com relação aos vários segmentos em eventos. Porém, eu acho que cada tipologia deve ter algumas particularidades em específico. Poderia falar um pouquinho sobre isso? É, eu acredito que sim. Pensando especificamente nos eventos corporativos, pegando esse gancho do que eu acabei de falar, que todas as empresas fazem eventos, algumas delas decidem ter um departamento, colaboradores nesse departamento, que cuidam dos seus próprios eventos. Eu tive essa experiência profissional já na minha vida, que eu trabalhei em algumas grandes empresas, dentro do departamento de marketing e dentro desse departamento tinha um núcleo de eventos. Nós realizávamos os próprios eventos da empresa. Por quê? Porque valia a pena manter esse núcleo, dada a quantidade de eventos que a empresa realizava, então já começa por aí, já começa aí uma oportunidade profissional, que é diferente de outros tipos de eventos. Você trabalhar dentro de uma empresa, mas geralmente eu vou falar, no mínimo de médio grande porte para cima, que tem necessidade de ter um ou mais colaboradores dedicados exclusivamente para coordenarem os eventos daquela empresa, mas é uma oportunidade profissional. E uma dica, geralmente as empresas deixam ou o departamento de marketing ou de recursos humanos com essa incumbência de organizar os eventos, tá? E às vezes até as duas. Dependendo da empresa, o departamento de recursos humanos fica mais focado para todos os eventos relacionados aos colaboradores, os treinamentos, capacitações, as festas de confraternização. Convenções, né? As convenções também, mas às vezes fica com o marketing. E com o marketing fica todos os eventos relacionados com o público externo. Participação em feiras, campanhas, premiações. E as convenções mesclam um pouquinho, mas você tem razão, porque geralmente convenção é para o público interno. É, é. Mas... Plano de incentivo, né? Para poder aplicar plano de incentivo, premiações, enfim. É, mas a empresa que eu trabalhava, por exemplo, eu trabalhava no marketing e fazia convenção, tá? Então pode mudar. Eu tô dizendo assim, que não é uma regra fixa, mas então aí já se apresenta uma possibilidade de atuação profissional a pessoa buscar uma vaga em uma dessas empresas. Que é diferente, como eu disse, de outras tipologias. E também, você buscar oportunidade em agências de eventos ou empresas de eventos ou empresas planejamento de eventos especializadas em eventos corporativos. Ah, isso existe, Silvia? É claro que existe, né? É muito comum no mercado você ter as agências de eventos que se especializem em alguns tipos de eventos. E qual é a diferença aqui, Alê? A assessoria de casamento, por exemplo, fazendo um comparativo de evento social, geralmente são bem pequenininhas, são núcleos de poucos profissionais. Essas agências de eventos corporativos geralmente têm um médio a grande porte. Elas são grandes, tá? Isso significa que existem mais possibilidades de você conseguir uma vaguinha numa dessas empresas, tá? E aí também existe a possibilidade, porque a gente recebe muito esse questionamento. Ah, tem como ser CLT nessas empresas? Geralmente tem. Você vai ser contratado como analista, como coordenador, não importa o cargo. Mas, como elas são maiores, realizam muitos eventos, elas têm condições de contratarem profissionais. Ou, às vezes, vão te contratar como freelancer mesmo, porque elas vão precisar de um profissional organizador, de um coordenador, de um produtor de eventos para postos ou eventos específicos. Vale dizer que essas vagas são bem concorridas, tá? Porque essas empresas geralmente proporcionam eventos muito bacanas, grandes clientes, grandes descontas, têm muito dinheiro ali envolvido. Então, eles pegam realmente profissionais muito bacanas. A remuneração costuma ser bacana, um pouco acima da média de mercado. Mas, de qualquer maneira, gente, é uma possibilidade de atuação profissional, tá? Dá para você começar por aí também. É, também. Tem exigências menores, a mais fácil de você começar. Ou, também, tem a possibilidade de você trabalhar como freelancer, abrindo a sua própria empresa, prestando serviços para outros, para clientes menores ou serviços pontuais para grandes eventos. Então, percebe que existem muitas formas de você entrar nesse mercado. Inúmeras possibilidades. E, como eu disse, especificamente nesse segmento de evento corporativo, o que abre de mais possibilidade é você trabalhar, como eu disse, dentro das empresas, né? Ou seja, do seu cliente, né? Você vai trabalhar num banco, numa seguradora, numa indústria farmacêutica, numa fábrica, numa ONG, num sindicato, numa associação religiosa responsável pelos eventos dessas empresas, entendeu? Legal, legal. Você citou algo que chamou muito minha atenção e eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse tema. A utilização dos eventos como estratégia de comunicação dirigida. Tá, bacana. Veja, essa matemática a gente explora bastante no nosso curso. Eu já citei isso aqui em outros momentos. Mas é importante as pessoas entenderem que evento é uma forma que nós usamos para nos nos comunicarmos e nos relacionarmos com diferentes públicos. E para evento corporativo isso ainda fica mais nítido, tá? Mas a gente pode pensar, por exemplo, né? Que eventos esportivos, se utilizam dessa forma, os gastronômicos, os científicos. Eventos são formas de nós levarmos uma comunicação, uma mensagem, de forma dirigida para um determinado público. Por isso que é uma forma de comunicação dirigida, porque a gente dirige essa comunicação para um determinado público. Eu acabei de citar aqui, né? Os eventos corporativos eu posso fazer um evento para os colaboradores, eu posso fazer um evento só para os clientes finais, eu posso fazer um evento só para os grandes distribuidores, só para mídia especializada. Enfim, eu escolho o público, estruturo a comunicação que eu quero e direciono essa mensagem para esse público. O que é importante nós entendermos? Que as empresas, elas se utilizam de diversas estratégias, de diversas ferramentas de comunicação para se comunicarem o tempo todo com esses seus públicos. Então, a gente fala de publicidade, de propaganda, de marketing direto. Nós usamos diversas mídias também. Hoje, muito em voga as mídias digitais, mas a gente tem as mídias eletrônicas, né? TV, rádio, mídias impressas, jornal, revista. Então, olha que interessante, é isso que eu quero apresentar esse conceito para as pessoas, que os eventos são mais uma estratégia de comunicação que as empresas usam para se comunicarem com seus públicos. E qual é a grande diferença dos eventos em relação a todas essas outras mídias? A gente traz as pessoas para perto da empresa. Com todas as outras mídias, a empresa se comunicando através de um veículo, né? TV, rádio, internet, para chegar para as pessoas. Nos eventos, nós nos aproximamos do nosso público. Pessoas se conectam, se relacionam. Você tem uma conexão muito mais intensa. Então, esse relacionamento é muito mais eficaz e efetivo. Por isso que os eventos, já existem inúmeras pesquisas que mostram isso, que é uma estratégia de comunicação. Pode, às vezes, ser um pouquinho mais cara. Você não consegue abranger tantas pessoas. Você pega um anúncio de televisão, você chega para milhares de pessoas. Num evento, você pode até atrair esse tanto de gente, mas você pode pegar um grupo menor de pessoas. Porém, a maneira como você realmente se relaciona, se conecta, a sua mensagem chega para esse público, é muito mais impactante, porque a pessoa está lá, está ao vivo a cores. Você trabalha a emoção das pessoas. Então, é importante nós entendermos isso. Por isso mesmo, eu indico e entendo que esses profissionais que vão trabalhar com eventos corporativos precisam conhecer bastante sobre estratégia de marketing e estratégia de comunicação. Porque justamente tem que entender por que a empresa está fazendo uso desse evento e não dessa outra estratégia de comunicação. O evento acaba sendo até um concorrente de algumas estratégias de comunicação. Então, a gente tem que pensar de forma estratégica. Então, amplia a percepção que muitas vezes as pessoas têm de eventos. Aqui nos eventos corporativos, você tem que desenvolver esse olhar mais de negócios, entende? Mais estratégico, para entender a importância dos eventos nesse contexto. Legal, legal. E com relação às mensagens? Quais mensagens seriam essas? Pois é. As empresas podem se comunicar, podem comunicar várias coisas. Elas podem estar comunicando, olha, temos um novo produto, estou lançando um novo produto. Uma mensagem de agradecimento para os colaboradores. A festa de confraternização de final do ano é do tipo assim, olha, vocês trabalharam duro, parabéns, agora é o momento de vocês comemorarem. Reconhecimento também, né? Reconhecimento, não só dos colaboradores, dos fornecedores, de distribuidores. Isso é muito importante. Reconhecimento, você destaca as características, as vantagens dos seus produtos perante a concorrência? Porque, de novo, a empresa pode comunicar que o produto dela tem tais e tais características. Mas quando ela traz a pessoa para um evento, a pessoa degusta o produto dela, experimenta. Então, essa vivência tem um impacto muito importante, tá? Então, você consegue se destacar mais perante a concorrência fazendo um evento. O que mais? Você comunica que você precisa ou atingir uma determinada meta de venda. Que você desenvolveu uma nova estratégia de se relacionar com um determinado público. Enfim, tá? Uma nova forma de entrega, uma nova forma de... Uma nova forma de entrega, né? Ou então, assim, olha, do tipo, eu sou uma empresa séria, eu sou uma empresa comprometida, eu tenho valores que eu respeito o meu ambiente, a sociedade, né? Então, lembra aquela questão institucional? Quando ela trabalha a sua marca, a sua reputação? É importante isso para as empresas. É o impacto que isso tem para a comunidade onde ela está inserida, para as pessoas reconhecerem que aquela empresa é uma empresa bacana. Eu quero me relacionar com ela, eu quero comprar dela, tá? Então, e ao contrário quando acontece, por exemplo, tem um vazamento de óleo, de uma refinaria de petróleo, por exemplo, que acaba danificando o ambiente. Essa empresa tem que, a público, se retratar do que aconteceu, né? Então, ela tem que fazer um evento para tentar se reaproximar do seu público e reconquistar a confiança. Você entende quantas possibilidades, quantos motivos existem para as empresas fazerem eventos? Então, elas precisam passar várias mensagens. Legal, legal. Muito bacana ver os eventos dessa forma, né? Por ter esse olhar para os eventos, assim, amplo. É diferenciado. Por isso que eu sempre falo, né, Alê? Eu devia até ter trazido a minha camiseta, que evento não é só festa. Não mesmo, literalmente. Nada contra a festa, gente. Pelo contrário, eu adoro festa. Eu reconheço muitos profissionais que organizam festas, mas é sempre o meu papel aqui que é importante. Nós estamos morrendo de saudade de uma festinha. Morrendo de saudade de voltar a uma festa presidencial. Mas é mostrar para as pessoas que existem muito mais possibilidades. Mas olha que bacana. Para quem gosta de festa, pode fazer festa corporativa, né? Você tem muitas festas de realização. A empresa não precisa só fazer a festa de final de ano dos funcionários. Quando a empresa faz 20 anos de vida, 50, 30 anos, ela faz uma festa comemorativa, né? Então, festa para comemorar a construção da nova fábrica, enfim. Então, olha que bacana. Mesmo para quem gosta de festa, pode encontrar mercado na área corporativa que tem público, dá caldo. Legal, legal. Então, a gente pode dizer que dentro dos eventos corporativos, a gente também pode ter um profissional especializado em um único segmento, assim. Assim como acontece com as assessorias de casamento, por exemplo. Geralmente isso acontece, Alê. Geralmente isso acontece. Uma vez que você entra e escolhe uma determinada área de atuação, você se especializa naquela área. Então, assim, um profissional que realiza eventos corporativos, ou uma agência, geralmente está apta a realizar diversos eventos corporativos. Então, se ela já faz uma convenção, ela consegue fazer treinamento, ela faz o lançamento de produto daquela empresa. Por quê? Porque geralmente essas agências, elas têm uma determinada conta de cliente, tá? Então, ela tem lá a conta de um grande banco. Esse banco tem vários eventos. Então, essa agência presta serviço para fazer esses eventos dessa empresa. Pode acontecer outra coisa também, dessa grande conta desse grande banco, por exemplo. Como a gente justamente faz muito evento, para não ficar dependente de uma única agência, e até porque essa agência, às vezes, não dá conta de fazer tanto evento, ele contrata mais do que uma agência e distribui esses eventos para outras agências, tá? Pode acontecer também, isso existe no mercado, de algumas empresas, ou agências de eventos corporativos, se especializarem em alguns tipos específicos. Ou seja, tem agência que, geralmente faz muita feira, planeja a presença, a montagem de uma feira de um cliente. Tem algumas que são especializadas em convenções, outras em lançamento de produtos. Então, assim, você tem uma empresa, um cliente, ele pode contratar uma agência para fazer o seu lançamento de produto, uma outra para fazer a sua convenção, uma outra para um treinamento. Então, existem várias possibilidades. Mas, quando você me pergunta se elas geralmente se especializam, elas geralmente se especializam em eventos corporativos. E, dependendo da complexidade do mercado, algumas podem se especializar em um tipo. Então, não é regra, tá? O que vale dizer aqui também, muitas empresas têm agências de publicidade, de promoção, que cuidam da comunicação da sua empresa como um todo, usando todas aquelas estratégias que eu comentei há pouco. Cuidando do marketing direto, das campanhas de televisão, das campanhas de publicidade, promoção e assim por diante. Então, é muito comum, Alê, termos agências de eventos ligadas ou como departamentos de agências de publicidade e promoção. Todas as agências de publicidade e promoção têm o seu departamento ou sua agência de eventos, tá? que prestam serviço para os seus clientes. Não sei se eu me perdi um pouco aqui na minha explicação, mas é dizer que é muito comum que uma agência de evento corporativo só faça evento corporativo. Então, basicamente é isso. Legal, legal. E, para a gente poder encerrar esse bate-papo, qual seria a sua orientação e também a sua dica final para esse podcast? Olha, Alê, eu diria assim, acredite nesse segmento. Dê o seu voto de confiança nesse segmento porque é... Tudo bem, né? Só porque eu gosto. Não é só porque eu gosto que eu acredito nele também, tá? Porque são muitas oportunidades. Aquilo que eu falei, você pode trabalhar para diversos clientes, para diversos segmentos. Enfim, então, existem muitas possibilidades de você entrar nesse mercado. Você gosta mesmo de eventos, ali você vai achar um campo muito fértil de atuação. Outra coisa interessante e válida de dizer são os eventos que não pararam, muitos não pararam durante a pandemia. Muitos desses eventos a gente consegue transformar num formato híbrido de digital, tá? Muitas agências de eventos já criaram muitos eventos. O legal que você especificou sobre lançamento de produtos, lançamento de produtos digitais é um dos segmentos mais fortes que tem agora atualmente. A gente sabe disso, né? E não só os digitais, né? As empresas usarem o meio digital, o meio eletrônico, para lançarem seus produtos. Já que ela não consegue fazer isso fisicamente, por exemplo, produtoras, montadoras de veículos, lançaram seus carros de outro formato, sem ser presencial, né? Óbvio que não foram só elas, várias outras. Eu só dei um exemplo. Então, assim, acredita nesse mercado e começa construindo o seu portfólio. Comece trabalhando para... Nem como se fosse freelancer, como receptivo num evento. Vai conquistando o seu espaço. Conheça as pessoas. Entenda esse mercado. Se especialize, estude, se capacite. Entenda as possibilidades de atuação, tá? Porque aí você vai construindo o seu portfólio, se tornando conhecido, para que você consiga entrar numa agência ou consiga entrar num cliente que você tenha a oportunidade de realizar muitos eventos, tá? E como eu sempre falo, e mais do que nunca aqui nesse mercado, é um mercado que não aceita amadorismo. Muito pouco. É um mercado muito desenvolvido tecnicamente, tá? Então, capacite-se. Conheça. Você tem que conhecer a fundo sobre planejamento e organização de eventos. Fica aqui a dica. Faz o nosso curso, tá? O nosso curso é completão. Você vai sair pronto, preparado para organizar qualquer evento corporativo. Então, você tem que conhecer. Você não pode... Você não tem margem, muita margem de erro nesse mercado. Isso que eu quero dizer. Você está lá com um grande cliente, muito estruturado. Se você dá uma bola fora, você perde aquela conta. Você não consegue. Não adianta apresentar um projetinho meia boca. Existem concorrentes grandes nesse mercado bem estruturado. Então, se você quiser chegar para competir, para concorrer, você tem que estar pronto para isso. Mas assim, vai, mergulha de cabeça, se entrega, porque é uma área incrível, né? Você tem muitas possibilidades de crescer profissionalmente na área de eventos corporativos. Participe do Webinário do Zero, meu primeiro evento. Fique de olho, porque... sobre isso também, dia 25 de março. Então, já fica o convite. Então, é isso. Acompanhe o nosso conteúdo, porque diariamente nós temos conteúdo também que nós estamos compartilhando que pode te ajudar muito a crescer e entrar nesse mercado. Show de bola. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Esse é o fim do nosso podcast. Podcast falando sobre eventos corporativos e lembrando que nós estamos disponíveis em todas as plataformas digitais possíveis aqui dentro das nossas mídias sociais. Spotify, Deezer, YouTube, Facebook, Instagram, qualquer lugar você consegue encontrar o podcast 224. Que bom, né, Alê? Obrigada pela companhia. E eu que agradeço. Até a próxima. Até. E aí E aí E aí E aí